Olá pessoal, hoje estamos filmando este incrível apartamento aqui no Sky Campo Belo com 59 metros quadrados, um dormitório suíte, originalmente eram dois dormitórios mas tem a possibilidade de voltar o segundo dormitório. Começando aqui pela sala, mostrando para vocês a parte da TV com o mobiliário ficou muito incrível esse rack. A varanda foi estendida com a sala, aqui no caso é a mesa de jantar está totalmente fechado em vidros e olha só que incrível esse ambiente, bem limpo, amplo, bastante iluminado com iluminação natural e aqui na frente é a porta de entrada eles fizeram aqui esse balcão em cimento para refeições, para receber os amigos bem em frente à cozinha, então é praticamente ampliado a cozinha aqui com a sala tá bom? Fica um ambiente bem bacana. Aqui na cozinha o espaço para a geladeira todo o mobiliário ali, máquina de lavar louças cooktop elétrico fogão embutido, forno embutido área de serviço com mobiliário aquecedor, máquina de lavar seca ele será vendido praticamente todo o mobiliário como vocês veem no vídeo eles vão retirar apenas as banquetas que estão ali na varanda e ficou muito bonito, bem limpo o ambiente, bem bacana aqui nós vamos começar pelo lavabo que ficou bem leve, olha só que bonito o espelho, chão ao teto eles fizeram aqui em cimento também essa pia ficou muito bonita, ali a bacia sanitária piso vinílico no apartamento todo e aqui o dormitório suíte, olha só que incrível ficou esse dormitório ele ficou bem amplo, aqui é uma cama queen e tem bastante espaço, vou mostrar para vocês armário, chão ao teto com cinco portas bastante espaço para guardar roupas fizeram essa bancadinha aqui, que pode ser usada como home office ela é retrátil gesso de... é... teto de gesso rebaixado colocaram um led ali em cima e olha, como eu falei para vocês é cama queen e a cama queen ainda tem os dois armarinhos ao lado e sobra espaço tranquilamente ar condicionado no quarto tá? e agora eu vou mostrar esse banheiro incrível para vocês olha que bacana que eles fizeram aqui em porcelanato colocaram box em vidro ali a ducha a gás bastante espelhos com esse aparador tá? e o legal deste banheiro eles fizeram aqui um armário em cima, embaixo e a extensão da pia em concreto também ornando lá com o banheiro e com a cozinha eles fizeram aqui essa pia, ó estendida entre o armário ficou muito bonito, bem bacana então lembrando vocês são 59 metros quadrados um dormitório suíte com a possibilidade de retornar para o segundo dormitório uma vaga de garagem aqui no Sky Campo Belo para mais informações entre em contato com a gente nas nossas redes sociais B4K Imóveis no Instagram Facebook nosso Youtube muito obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto